Eu sou o dono de pousada e é claro que os hóspedes sempre vão perguntar se podem sair depois do horário. Eu sou o dono de pousada e é claro que o hóspede sempre vai perguntar se eles podem tomar café depois do horário. Eu sou o dono de pousada e é normal que eles sempre pedem, que eles sempre peçam mais de dois travesseiros por cabeça. Fala galera, eu sou o dono de pousada e vou estar sempre com obra. É impressionante. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu vou estar sempre pronto para resolver qualquer problema que venha aparecer aqui na pousada. Valeu! Eu sou o dono de pousada e é claro que muitas vezes eu durmo nos quartos para poder ver se o quarto está funcionando perfeitamente bem. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu nunca tenho folga. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu estou sempre com um sorriso no rosto esperando por você. Valeu! Eu sou o dono de pousada e é claro que toda semana eu fico nervoso quando os hóspedes estão chegando. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu sou o dono de pousada e é claro que eu prefiro hospedar problema do que hospedar problema. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu sou o dono de pousada e é claro que muitas vezes eu preciso ir ao quarto para poder mostrar como é que a água do chuveiro esquenta. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu sou o dono de pousada e é claro que eu sempre tenho que mostrar qual que é a garrafa do leite. Eu sou o dono de pousada e é claro que eu sou o dono de pousada e é claro que eu sempre ouço as pessoas falarem. Ele é muito novo. Tem mais suco? O mesmo preço para hospedar uma pessoa? É o mesmo preço para hospedar cinco pessoas? Eu quero me hospedar em cima, tá? Dá para tomar banho na praia? Eu sou o dono de pousada e é claro que eu ia gravar essa trend, hein? Valeu por assistir, tamo junto. Diabo do Fitrião, Bruno Vieira, Pousada Brumar, Ilha de Paquetá. Tamo junto, valeu!